O meu local de trabalho é 10, isso é que eu valorizo mesmo, tenho que valorizar, porque aqui que eu trabalho, gosto demais aqui, demais mesmo. E a partir desse mapeamento nós podemos identificar cada particularidade de cada polo turístico, de cada região do estado e isso irá nos favorecer no sentido de implementar e fortalecer a cadeia produtiva, implementar políticas públicas e fortalecer a cadeia produtiva do artesanato no Maranhão. Mas graças a Deus a gente trabalha com artesanato e graças a Deus o nosso trabalho é aceito pelas pessoas, por onde a gente vende, por onde a gente passa.